Conselho de Imprensa Serviço da Mutu Coestade distribui cartão credencial e vota móvel para jornalistas Sira. Cartão Né, ato facilita jornalistas a la cobertura, notuir vota e a qualquer centro de votação e a território Timor-Laran. Actividade de distribuição cartão credencial e vota móvel para jornalistas Sira Né, Halao e a sala 1Ki Quintal Bot Sesta Né. Bas jornalistas Sira, Presidente Interinu K.I. Expedito Simenez, lihusi diskursu dehan, cartão credencial móvel, ato facilita jornalista, nebehalo cobertura e halorong sanuloresensia fulan marsuné. Sira Né, ato facilita jornalistas Sira Né. e a querer conakataque tenke honesto e a cobertura la bellevota da la rua no selo dan. Conaba serviço ne, Conselho de Imprensa Serviço da Mutu Coestade e a processu Ida Né, a mutu com os roi UNDP. E a fatiga nessa, Diretor Executivo, Conselho de Imprensa, Rigoberto Monteiro Reteten, Conselho de Imprensa, Roastade e a cooperação, facilita jornalista Sira, cartão, ne, rodituir votação. Maria Tavares, STL News.